Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando para os senhores e senhoras. Agradeço o convite do SindyPD. É sempre uma honra falar para todas as pessoas aqui relacionadas ao SindyPD, um sindicato tão importante e que tem tanta relação com essa nossa área de atuação, o direito digital, o direito informático. E hoje quero falar para vocês aqui um pouquinho sobre as fraudes eletrônicas, sobre os problemas que a internet nos traz no dia a dia e como tentar de alguma forma diminuir um pouco a insegurança e talvez transformar essa insegurança em segurança ou pelo menos em algo juridicamente seguro para as empresas e para as pessoas, porque antes de empresários ou qualquer outro tipo de atividade que a gente possa ter, nós somos usuários também, na nossa casa, nós utilizamos a internet, os nossos filhos, sobretudo, hoje é um grande problema, as crianças, os adolescentes têm um contato bastante prematuro com a tecnologia, com a internet e a educação digital deixa muito a desejar muitas vezes. As políticas públicas, elas efetivamente têm que amadurecer bastante em relação à educação digital, é importante isso. Então vamos falar um pouquinho desses temas e já iniciando aqui. Qual o nosso grande problema hoje? A gente vive numa sociedade hiperconectada e a internet, a tecnologia, ela é por si só uma tecnologia de rápida, que se espalha muito rapidamente. Então uma empresa hoje que é vítima, então vamos supor aí uma empresa do ramo alimentício, a pessoa foi lá, comprou um determinado alimento, achou qualquer coisa estranha, fez um vídeo daquilo, postou aquele vídeo no Facebook ou numa rede social qualquer. É muito provável que no final do dia a gente tenha alguns milhões de compartilhamentos daquilo e isso pode trazer um dano muito grande àquela empresa, àquela marca, uma tecnologia que vai muito rápido. O ambiente de trabalho tradicional, como nós tínhamos antigamente, está modificado. Hoje você trabalha em qualquer lugar. Aqui vocês estão assistindo a palestra. Muitos estão aí com notebook, com tablets, com telefones, ao mesmo tempo trabalhando, fazendo suas atividades de uma forma concomitante. Estão aqui, mas também estão no seu ambiente de trabalho. Então isso traz uma série de preocupações também, sobretudo para o empresário, com relação ao trabalho do seu funcionário nessa nova realidade, a possibilidade de horas extras, a possibilidade de reflexos trabalhistas. Nós temos uma nova geração, como eu dizia, as crianças, hoje os adolescentes têm um contato bastante prematuro com a tecnologia e, efetivamente, se não educados, eles podem ser vítimas de coisas muito graves. E, lamentavelmente, até mesmo há casos, relatos de crianças que fazem jogos, de ficar sem respirar, enfim, que acabam falecendo por conta desses jogos que são postados aí no YouTube, na internet. Lamentavelmente, ocorre. Estava aqui o Ciro Gomes, estava até lembrando de um advogado lá do Ceará também, que teve o filho, perdeu o filho exatamente numa situação dessa, num jogo desse, o filho de, acho que, 12 anos na época. E, efetivamente, essas coisas acontecem, muitas vezes, por falta de educação das crianças, dos adolescentes. E é tudo em tempo real. Hoje a gente não tem mais tempo de aguardar as coisas, tudo é imediato, tudo é automático. A notícia se propaga muito rapidamente. Então, você vai... Vou dar um exemplo prático aqui. Outro dia eu estava em um clube de futebol, estava se negociando ali na sala os direitos de nome de uma arena, de um estádio de futebol daquele clube. No trajeto entre a sala de reunião e a sala do diretor de marketing, que deve ter não mais do que 20 metros, já tinha uma jornalista ligando para ele, falando, ah, quer dizer que a Hyundai está comprando o Name Right aí? Então, naqueles 20 metros, a informação já vazou. É algo que hoje a internet propicia. Você está conversando aqui nessa sala, uma pessoa que está dentro da sala pode rapidamente passar a informação adiante, uma pessoa que está do lado de fora pode escutar e pode passar a informação sem que você perceba. E isso, em ordem de grandeza, não só em uma negociação como essa, de Name Right de um estádio, enfim, você pode ter um problema, mas dentro das empresas também. É muito comum, nós vamos ver mais adiante aqui alguns casos específicos. Os funcionários hoje vazam informações, alguns deles dolosamente, porque estão recebendo algum tipo de vantagem de um concorrente ou têm algum interesse comercial, mas muitos deles, talvez a maioria, vazam informações da empresa por molecagem, realmente, por falta de educação quanto ao uso das ferramentas digitais e por achar que aquilo é permitido, que não é verdade. E o Brasil, ele tem uma característica muito grande de acesso à internet. Os brasileiros gostam muito da internet. Esse gráfico aqui, esse quadro, na verdade, mostra em apenas um segundo tudo o que acontece na internet. Então, só para a gente ter uma ideia, aí são 54.976 posts no Facebook, em apenas um segundo. Então, tem 54 mil posts sendo colocados. 2.314 horas de vídeo são enviados, são feitos o upload de 2.314 horas de vídeo para o YouTube em apenas um segundo. Então, aí a gente vê a dimensão da internet e a dimensão dos problemas que isso pode ser causado. Porque a internet é boa, a gente não pode condenar a tecnologia. Mas é boa desde que seja bem usada. Quando é usada para coisas negativas, quando é usada para o mal, pode ter uma propagação muito rápida e muito grande. E, como eu dizia, o brasileiro acessa muito a internet, ele gosta muito da internet. Então, é muito comum que qualquer serviço novo que seja lançado, qualquer serviço que venha a ser disponibilizado na internet, em poucos dias, poucas semanas, os brasileiros rapidamente chegam ao topo do número de usuários. Aqui é uma pesquisa que a gente mostra, os números estão um pouquinho pequenos, mas nessa primeira coluna aqui, o Brasil, tudo que está ali com o número em vermelho, significa que o Brasil é o primeiro colocado naquele serviço. Então, não são poucos. O Brasil tem uma quantidade muito grande de usuários em todos os serviços. E, sobretudo, na tecnologia e na inovação. Aquilo que é novo, o brasileiro vai lá e busca e acessa. E, naturalmente, como há uma grande demanda pelo uso da internet, existe uma grande quantidade de crimes digitais, uma grande quantidade de condutas ilícitas que são realizadas através da internet. Como é natural, se você tem um país que existe um tráfego maior de carros, vai ter um maior número de acidentes de automóveis. Se você tem um país que tem um número maior de acesso à internet, onde as pessoas passam mais tempo, eu não tenho essa pesquisa aqui nos slides, mas, por exemplo, pesquisas sobre tempo de navegação, o Brasil está em segundo lugar no mundo em tempo de navegação na internet dos usuários, o que mostra que o brasileiro fica muito na internet, vive muito na internet, sempre conectado. Então, naturalmente, é mais vítima de fraudes o que redobra as nossas atenções. E aí, como principais condutas que a gente verifica aí na internet, questão de pedofilia, lamentavelmente, acontece bastante. Estímulo à violência, a gente vê aí os black blocs, as recentes manifestações em que a internet era usada como meio para agrupar ou aglutinar pessoas dispostas a ir lá para, de alguma forma, conturbar aquela manifestação que deveria ser pacífica. Violação de direitos autorais, muito comum, cada vez mais as pessoas acreditam que aquilo que está na internet é público, que pode ser usado livremente, e copiam, se utilizam daquele material. Quem dá aula em faculdade sabe, é muito comum a gente ver os alunos entregando trabalhos com materiais realmente 100% copiados da internet, achando que aquilo tudo que está lá é domínio público. Porn e Revenge, que é a vingança pornô, cada vez mais a gente lamentavelmente vê casos de relacionamentos que terminam até de pessoas famosas, pessoas publicamente expostas, que um dos cônjuges, uma das duas pessoas daquele casal, acaba divulgando fotos do outro na internet, isso é cada vez mais comum. Ofensas, praticamente diárias, certamente naqueles 54 mil posts ali do Facebook. Em um segundo, boa parte deles contém ofensas, que às vezes a pessoa faz sem nem perceber, que ela está lá fazendo um comentário, achando que está na liberdade de expressão, achando que aquilo é aceitável, e acaba ultrapassando essas barreiras da liberdade de expressão, partindo para a ofensa. E violação de privacidade também, muito comum, as pessoas usam a internet como ferramenta e de investigação da vida dos outros, se não mesmo como ferramenta comercial com base na quebra da privacidade das pessoas. Ou seja, eu saber hábitos das pessoas de uma forma não lícita, nós vamos ver mais para adiante que nós podemos conhecer os hábitos das pessoas, de alguma forma monitorar esses hábitos, de forma lícita, mas nem sempre isso acontece, muitas vezes se usa forma ilícita. O importante disso tudo é a gente entender que a internet não é um mundo sem lei, diferentemente do que muita gente pensa. Aquilo que acontece na internet tem efeitos, aquilo que acontece na internet gera responsabilidade, e as pessoas que delinquem ou que cometem qualquer tipo de crime, fraude ou conduta ilícita na internet podem e fatalmente serão identificadas e podem responder, e fatalmente também responderão pelos seus atos na internet. Nós vamos ver alguns casos práticos aqui, que cada vez mais a internet deixa rastros, assim como qualquer crime deixa seus rastros, a internet deixa talvez até mais, porque os rastros tecnológicos, técnicos, eles ficam e carregam ali uma grande possibilidade de identificação desses criminosos, desses fraudadores. E é importante, então, a gente ter em mente que a internet não é uma terra sem lei. Ou seja, quando eu for vítima de algum tipo de ilícito na internet, eu tenho que saber que eu tenho possibilidade de rastrear aquele infrator, aquele criminoso, e posso chegar a ele. E aí a gente vê, né, uma pesquisa aqui que pergunta se alguém da sua família já foi vítima de crime digital. 18% hoje já respondem sim a essa pergunta. Então, a gente vê que é crescente, né, talvez se a gente perguntasse se já foi vítima de um roubo, de um furto na rua, o número não esteja muito maior do que isso, dependendo da localidade. Algumas localidades, obviamente, têm um nível de criminalidade maior. Mas, dependendo da localidade, talvez não esteja muito longe disso. Isso é um fenômeno que a gente verifica. A criminalidade, ela vem cada vez mais migrando para a internet. Afinal, é muito mais fácil você fraudar uma conta bancária, desviar R$ 100 mil de uma pessoa que tem R$ 100 mil aplicado no banco, do que você arrumar dinamite, explodir um caixa eletrônico e talvez pegar R$ 20 mil que tem no cofre do caixa eletrônico de madrugada, porque ele foi abastecido de manhã, as pessoas tiraram o dinheiro durante todo o dia. Então, realmente, não precisa ir longe para entender que é muito mais fácil a pessoa fazer uma fraude bancária na internet, é muito mais fácil subtrair R$ 100 mil que seja de uma conta da pessoa. A grande dificuldade é só achar quem tem os R$ 100 mil. Mas achando a pessoa que tem um saldo bom na conta, porque é o que a gente chama de phishing, uma pescaria. Então, o fraudador joga o vírus e aí ele vai pescar todo tipo de pessoa, gente com dinheiro, sem dinheiro, enfim. Mas ele pescando alguém que tem a saldo, é muito mais fácil que ele desvie o dinheiro dessa pessoa do que ir lá explodir um caixa eletrônico, roubar o dinheiro do caixa eletrônico, comprar armamento, comprar dinamite e tudo mais. Então, cada vez mais, a criminalidade migra para a internet. E no Brasil, infelizmente, nós temos aí uma morosidade legislativa bastante grande, muitas vezes. Então, as leis acabam não acompanhando essa velocidade com que a internet evolui. No entanto, o lado bom é que a legislação nossa, mesmo que antiga, se aplica naturalmente à internet. Os crimes que eram cometidos no mundo real e hoje são cometidos no mundo virtual são condutas parecidas e da mesma forma. Então, não é porque não tem uma lei específica de crimes eletrônicos ou de crimes cometidos pela internet, é que o furto não é furto, o furto mediante fraude não é furto mediante fraude. Então, quem vai lá e desvia dinheiro fraudando uma conta pode ser enquadrado num crime de furto, pode ser enquadrado, eventualmente, num estelionato. Quem ofende a outra pessoa comete um crime contra a honra, assim como cometeria se alguém, num embate pessoal, ofendesse ao outro. A diferença só é a potencialização que a internet dá. Antigamente, a gente estava lá numa mesa no bar, cinco, seis pessoas, duas pessoas se desentendiam, uma ofendia a outra. Era um crime contra a honra, presenciado ali por mais quatro pessoas na mesa do bar, talvez alguns desconhecidos e mais ninguém. Hoje não, hoje a pessoa vai lá num grupo do WhatsApp que tem 300 pessoas que são amigos ou que são pessoas da mesma categoria ou que trabalham na mesma empresa. Um ofende o outro, aquela ofensa é presenciada por mais 298 pessoas, além da vítima. Então, existe uma potencialização natural, e aí talvez a lei tenha uma falha, porque não considera essa potencialização na hora de aplicar a pena. Então, aquela pena da pessoa que ofende no bar na frente de quatro pessoas é a mesma da pessoa que ofende na internet ou no WhatsApp, enfim, qualquer ferramenta, na frente de 298 pessoas. Não se mede essa extensão do ilícito, mas, como da mesma forma, se a gente pensar no direito penal, quem rouba R$ 10,00, não, não seria um exemplo bom, porque entra aí o princípio da bagatela, mas quem rouba R$ 1.000,00 e quem rouba R$ 100.000,00, também recebe a mesma pena no direito penal. Então, talvez isso possa fazer algum sentido, mas eu defendo aí que algumas qualificadoras precisariam ser incluídas para o crime eletrônico pela facilidade de propagação, pela facilidade de divulgação daquela conduta. Mas, de certa forma, a gente tem aí os crimes cobertos pela legislação, tem recentemente a lei Carolina Dickmann, que ficou famoso por conta da modelo, que teve lá suas fotos vazadas, mas essa lei não trouxe grandes inovações, ela basicamente trouxe aí a tipificação do crime de invasão de dispositivo informático. Antes, se eu invadisse um computador, não era crime. Evidentemente, se eu invadisse, roubasse uma informação, poderia ser um crime de concorrência desleal, poderia ser algum outro tipo de crime contra o patrimônio, porque eu estou subtraindo uma informação daquele computador. assim como quando eu invadi, por exemplo, com o intuito de destruir o computador, o que acontece hoje é que o pessoal coloca vírus para encriptar o computador e depois pede um resgate. Aconteceu até com prefeituras, com órgãos públicos. A pessoa acessa um site duvidoso, porque vai lá buscar software pirata, pornografia, enfim, navega por um local não seguro na internet, acaba infectando o seu computador com o vírus, o computador é encriptado e vem uma mensagem dizendo olha, seu computador foi encriptado, se você quiser voltar a ter acesso ao seu computador, nós queremos tanto de resgate, já ter o link lá para você entrar na própria internet, pagar, enfim. Isso é cada vez mais comum. Isso, na verdade, é um crime de dano, porque você está danificando o computador da pessoa. Então, antigamente, se você entrava, danificava, você tinha o crime de dano, você entrava visando uma informação, subtraía essa informação, é uma informação utilizável na indústria, você tem um crime de concorrência desleal, é uma obra, é uma criação, você tem um crime de violação de direitos autorais, se utilizar aquilo, enfim, você tinha outros crimes. Mas o fato de você simplesmente invadir o dispositivo não era crime. Então, a grande inovação da Lei Carolina Dicma é essa. A gente tem, hoje, tipificado como crime, a invasão do dispositivo. Ou seja, eu entrei lá naquele computador, olhei e saí, cometi o crime de invasão, porque eu quebrei a senha do dispositivo. Mas aí gera uma série de discussões. Hoje a gente tem aqui, por exemplo, os nossos telefones. A maioria de nós tem senha no telefone. Se uma pessoa vai lá e a senha leva alguns segundos, se eu deixar o telefone aberto em cima da minha mesa, dependendo da configuração, ele pode levar 30 segundos, 1 minuto, para ele travar a tela e exigir a senha novamente. Se naqueles 30 segundos em que o telefone está em cima da mesa, alguém vai lá e pega meu telefone antes da senha, aquilo é crime de invasão do dispositivo ou não é? Como ele não tem a quebra da senha, não vai ser um crime de invasão do dispositivo. Então, a lei tem algumas questões a aperfeiçoar. E gera aí uma série de garantias também, às vezes até mesmo para o criminoso. Quando um policial, por exemplo, prende uma pessoa e quer... Hoje é muito comum, antigamente, o que acontecia? Você ia lá, chegava na boca de fumo, o policial pegava o traficante. Fazia uma revista pessoal, pegava no bolso dele ali um papel, anotações, dizendo ali, vendi 10 quilos de cocaína hoje, não sei quantos quilos de maconha, enfim, os valores e aquilo já servia de prova, já dizia para quem pagou, ele já ia atrás da pessoa que estava escrito ali que recebeu por aquilo, que talvez fosse o chefe daquele esquema. Isso era usado como prova, ia para o inquérito, o delegado recolhia. Hoje não, hoje essa contabilidade da boca de fumo talvez seja feita no celular. Então, aí já entra um problema. O policial precisa acessar o celular do bandido. O celular tem senha, o bandido é obrigado a dar a senha para o policial acessar, ele não é obrigado. Eu preciso ir lá no juiz e falar, juiz, me dá uma ordem judicial, porque eu quero abrir aqui o celular do bandido. Então, é uma questão bastante controvertida. E, recentemente, agora, três semanas atrás, a justiça aqui em São Paulo, inclusive, julgou um caso nesse sentido, em que um criminoso foi preso, o policial teve acesso ao celular, começou a navegar nas fotos do celular do bandido, e mostrou para a vítima as fotos do celular para ver se a vítima reconhecia mais algum outro bandido que tinha participado daquele crime. A vítima reconheceu lá mais duas pessoas, a polícia foi à casa dessas pessoas, as prendeu também, e tiveram a prisão em flagrante relaxado, soltaram essas pessoas no curso do processo, sob a alegação de que o policial, ou sob o entendimento, melhor dizendo, que o policial não tinha o direito de pegar o celular do bandido, acessar as fotos e mostrar para a vítima do crime. Então, a lei permite esses artifícios aí, até mesmo para o bandido, muitas vezes, mas para o cidadão de bem, acaba prejudicando um pouco. E hoje, um grande fenômeno que a gente tem são as redes sociais. Aqui, enquanto a gente está falando, certamente muita gente fez uma postagem em uma rede social, leu uma notícia, soube uma notícia de alguém, e o judiciário vai seguindo no mesmo caminho. Cada vez mais as redes sociais são utilizadas pelo judiciário. Então, a gente tem aqui alguns casos, por exemplo, recentes, de WhatsApp usado como prova de uma suposta paternidade. A moça entrou com reconhecimento de paternidade contra o rapaz. Ele negou na contestação e ela juntou lá uma conversa do WhatsApp, onde ele falava da noite que tinham tido, acho que se ela tinha tomado a pílula do dia seguinte, alguma coisa assim. E, com base nisso, o juiz reconheceu que o rapaz seria o pai da criança. Aí é uma coisa bastante complicada do ponto de vista de prova, porque, alguns devem conhecer aqui, recentemente lançaram um aplicativo que se chama What's Fake, que é um WhatsApp que você finge ser outra pessoa. Então, quem me garante que essas mensagens foram realmente enviadas pelo suposto pai da criança? Não seria a moça que fraudou essa comunicação, se passando por ele com um aplicativo como esse, para gerar uma prova contra ele? Então, hoje, o WhatsApp vale mais que o DNA, muitas vezes, para o juiz. É uma realidade que a gente precisa aprender a lidar, e os advogados, sobretudo, lidar com essa prova, porque a gente vê aí, por exemplo, a Operação Lava Jato. Grande parte das prisões, grande parte da investigação é baseada em prova eletrônica. Recentemente, já se falou hoje do Fantástico aqui, vou citar novamente, uma reportagem mostrou o laboratório da Polícia Federal, em Curitiba, que fazia as investigações da Operação Lava Jato. Tem que existir um aparelhamento muito grande do Estado para que essas provas sejam coletadas de uma forma segura. O fato da moça trazer ao processo uma suposta conversa do WhatsApp sem uma cadeia de custódia, sem uma análise efetiva da origem daquilo, é uma temeridade que o juiz declare ou, de alguma forma, impõe alguma obrigação ao suposto pai baseado em uma conversa dessa, porque é uma conversa que, tecnicamente, nós sabemos que é contestável. Mas, guardadas as proporções, esse mesmo entendimento que serve aqui talvez para uma pensão para uma criança pode servir para uma prisão, uma operação Lava Jato, para um desvio milionário de corrupção, enfim, para qualquer crime muito mais grave. Então, os juízes, hoje, têm que começar a aprender a lidar com isso, lidar com a tecnologia, entender que nem tudo aquilo que eles veem é verdade. Lamentavelmente, a tecnologia, e aqui vocês trabalham com processamento de dados, sabem disso, é possível que a gente se passe por outra pessoa, é possível fraudar, enfim, é cada vez mais comum. Um outro caso aqui, o juiz determina a intimação por todos os meios possíveis, inclusive e-mail, telefone e WhatsApp, então tem juiz já que manda intimar a parte pelo WhatsApp, e certifica no processo que houve a intimação. Um caso interessante aqui, um funcionário que perde a ação trabalhista pode ser desmentido pelo Facebook, esse é um caso que era do nosso escritório, inclusive, o reclamante da ação não compareceu a uma audiência, o advogado levou um atestado lá que ele estaria em um tratamento por uma depressão profunda, estava internado em uma clínica, enfim, e que não poderia comparecer. E naquele mesmo dia da audiência, naquela mesma hora, tinha uma foto dele no Facebook, numa praia, no Espírito Santo, tomando cerveja com os amigos. E aquilo foi mostrado por juiz, o colega está dizendo aqui que ele está com depressão, mas eu acho que ele já se curou, porque ele está tomando cerveja na praia, aqui no Espírito Santo, com os amigos e tal. E aí o juiz decretou a revelia, decretou que ele não, como ele não havia comparecido naquela audiência trabalhista, encerrou o processo, extinguiu o processo, e ele perdeu a ação trabalhista efetivamente por conta disso. E esse tipo de situação é cada vez mais comum. Hoje em dia, as pessoas postam no Facebook coisas incongruentes, muitas vezes, com o que elas declaram por aí. Então é muito comum hoje, quando a pessoa pede justiça gratuita, vai num processo e fala que está numa situação financeira difícil, você entra no Facebook, ele está lá ostentando, com um carro novo, passeando, tomando champanhe e tal, viajando para o exterior, e chega lá para o juiz e diz que não quer pagar a custa judicial. E com base nisso, hoje tem um juiz, até que ele próprio vai atrás, que não precisa nem a parte mostrar, o próprio juiz junto e falar, desculpa, está pedindo justiça gratuita, mas está andando de carro zero, viajando para a Europa, não é possível. Então, cada vez mais, o judiciário usa as redes sociais. Um último caso aqui também, um oficial de justiça que foi lá, certificou, foi a casa da pessoa, intimá-la, e falou, olha, a pessoa não reside no local, perguntei para os vizinhos e não sabem dela. E nem no Facebook eu encontrei a pessoa. Então, já está quase dando uma sentença de óbito ali, da pessoa dizendo, se não está no Facebook, ele não deve existir mesmo, não tem jeito. Então, o oficial de justiça também, hoje, já usa o Facebook para identificar as pessoas também. E aí, o mau uso das redes sociais também é muito comum, principalmente nas empresas. as pessoas hoje, elas acabam apostando até por falta de mensurar as consequências daquela conduta. Então, alguns casos aqui, curiosos, nesse primeiro aqui, o rapaz que é funcionário de uma lanchonete, ele pisa lá na bandeja de alface para mostrar como eles temperam o alface naquela lanchonete. Então, ele vai lá, bota na rede social um negócio desse. O pessoal faz esse tipo de coisa. essa do meio aqui, um executivo que, nas redes sociais, perseguia os seus colegas de trabalho e, realmente, numa perseguição doentia. Isso acontece, hoje em dia, também. Uma comissária de bordo aqui, que fez um sinal um pouco mal educado ali na cabine do avião, postou essa foto também, acabou sendo demitida. E um caso que foi emblemático também do fanatismo de um curintiano, que quando a empresa, a empresa onde ele trabalhava, a empresa onde ele trabalhava anunciou que iria patrocinar o time do São Paulo. E ele, na hora, se revoltou com aquilo. Aí acabou sendo demitido da empresa, depois a empresa pediu desculpas. Então, no fim, ele voltou, ainda voltou a ser contratado. Eles viram que precisavam de um curintiano na empresa para equilibrar a situação e trouxeram de volta. E aí a gente tem uma série de casos aí também envolvendo segredos. Como eu disse aqui no começo, às vezes o funcionário está movido por alguma coisa maliciosa, está recebendo dinheiro de um concorrente, enfim. Mas, muitas vezes, ele faz aquilo por besteira. Então, aqui há alguns casos que eu cito. Um que a gente teve lá, divulgação de um projeto de um eletrodoméstico numa rede social. Foi um caso de uma empresa de linha branca de eletrodomésticos, onde um rapaz lá, estagiário, viu um projeto novo de uma geladeira, era um negócio inovador, ele falou, poxa, que bacana isso. Pegou o celular dele, tirou uma foto do projeto, postou lá no Facebook para os amigos, olha que legal essa nova geladeira que vai sair no mercado. Só que, evidentemente, aquele projeto era secreto e ninguém podia saber da nova geladeira, até porque, senão, o concorrente faz igual, enfim. Mas é uma conduta absolutamente ingênua dele, um menino, estagiário, enfim, mas que pode causar um dano muito grande à empresa. Por isso, a educação, eu repito aqui, é muito importante. Esse caso do protótipo da moto é a mesma coisa. Um funcionário de chão de fábrica lá na Zona Franca de Manaus, passando pela linha de montagem, viu que havia um novo modelo de moto sendo produzido, sendo montado, e resolveu tirar uma foto para mostrar, olha a moto nova, ano 2016, como vai ser. Postou aquilo na rede social, isso foi numa segunda-feira, acho que na quarta ou quinta-feira, saiu lá o caderno de veículos num determinado jornal de grande circulação, estava a foto daquele rapaz no jornal, no caderno de veículos, falando, olha aqui, é o novo modelo da moto. Aquilo tomou uma proporção gigantesca e ele tinha apostado porque achou bacana, falou, vou mostrar para os meus amigos, meus amigos gostam de moto, eu gosto de moto, eu quero mostrar aqui. Ele não tem a consciência de que na concessionária da empresa que o emprega e que paga o seu salário religiosamente todo mês e dá o sustento da sua casa, ele tem lá um milhão, talvez, ou sei lá, cem mil modelos daquela moto para serem vendidos e que efetivamente não serão vendidos se as pessoas souberem que aquele modelo vai sair de circulação ou que vai ser substituído. Então, sugeram dano à empresa muito grande. Utilização de banco de dados para fraudes eletrônicas, isso é muito comum, a pessoa obter base de dados para utilizar para fraude, então, dentro daquilo que eu falei aqui da pescaria, normalmente, o que o fraudador faz? Ele manda um e-mail para você falando Oi, Marcos, você ganhou aqui um milhão de reais, clique aqui para resgatar o seu prêmio. A pessoa ingênua, gananciosa, muitas vezes, vai lá, clica e infecta o seu computador. Mas, claro, que se ele chega lá e coloca Olá, Marcos, com U e não Marcos, com O, você ganhou um milhão de reais, eu vou achar esquisito. Eu falo, o cara errou meu nome, está falando que eu ganhei um milhão de reais, nunca ganhei nenhuma rifa na igreja, vou ganhar um milhão de reais, não vou clicar nesse negócio. Então, o que o fraudador faz? Ele rouba a base de dados para ter mais informações de mim. Assim como aquele sujeito que liga lá da penitenciária na sua casa e fala, olha, sequestrei tal pessoa e, na conversa, vai obtendo o nome de um parente, vai obtendo informações e vai usando essas informações para tornar a história mais verídica, o fraudador age da mesma forma. Então, o fraudador, ele vai lá, ele invade, por exemplo, a base de dados de um programa de fidelidade. Ele vai ter ali o seu nome completo, o seu CPF, o número do seu cartão de fidelidade. Então, ele manda lá um e-mail com a cara da companhia aérea falando, Marcos Gomes da Silva Bruno, CPF tal, cartão de fidelidade, número tal, você ganhou 10 mil milhas. Não é um milhão de reais, são 10 mil milhas, é algo mais aceitável. Você vê que estão ali todos os seus dados e, efetivamente, acaba clicando naquele link e acaba por infectar o seu computador. E aí, não só não ganha as 10 mil milhas, como ele, evidentemente, vai pegar a sua senha do programa de milhagem e vai usar todas as milhas que você possa ter ali, vai perder tudo que você tem. Mas isso é muito comum. O fraudador invadir bases de dados de empresas sérias, fidedignas, para obter dados para poder utilizar na fraude. Esse é um caso interessantíssimo também de criação e divulgação de vídeo ofensivo contra um diretor de uma empresa no YouTube. Esse caso foi feito um vídeo que falava mal, enfim, criticava o diretor de uma grande empresa. Foi feito o rastreamento técnico para identificar a origem daquele vídeo, saber quem havia postado aquele vídeo. E, para nossa surpresa, a origem foi uma agência de publicidade. E aí foi feita uma busca e apreensão nessa agência de publicidade. Quando se chegou lá, descobriu-se aí, se apreendeu com a ordem judicial o contrato, inclusive, dessa contratação da agência, que a agência havia sido contratada por um grande concorrente daquela empresa, da qual a pessoa que era ofendida era diretor, contratou uma agência de publicidade para fazer um vídeo denegrindo a imagem do concorrente e do diretor do concorrente. Então, esse tipo de coisa, lamentavelmente, existe na internet. Tem gente que compra nas eleições aqui, a gente estava falando de política antes, são verdadeiros exércitos de pessoas para fazerem postagens, robôs, não só pessoas, robôs também, que fazem postagens em favor do candidato A, do candidato B e populam a internet com essas informações, boatos, muitas vezes, não são nem informações verdadeiras. Então, isso é muito comum, cada vez mais é comum a utilização da internet para essa finalidade. Outro caso interessante, obtenção indevida de currículos, um caso que houve de invasão de um site, um grande site de currículos, tinha uma base muito grande de currículos de candidatos a empregos, o concorrente estava começando, não tinha essa mesma base, não teve dúvida, contratou lá um técnico e falou, invade esse cara aqui, puxa todos os currículos dele e vamos disponibilizar no nosso site. E fez isso em três ou quatro empresas, essas ações hoje já foram todas julgadas, houve aí condenações bastante grandes em violação de direitos autorais por conta disso, mas um caso também emblemático que aconteceu. Empregado de instituição financeira que divulgue em seu blog o balanço patrimonial da empresa, isso foi um caso de uma empresa financeira, um funcionário, não sei por qual motivo, resolveu divulgar no blog dele o balanço patrimonial para falar que a empresa estava indo bem ou que uma empresa estava em um caminho certo, só que os dados desse balanço que ele divulgou não eram o balanço final e eles não correspondiam aos dados que foram prestados à CVM. Então, quando a CVM tomou conhecimento daquilo, intimou a empresa e falou, olha, você apresentou um balanço para mim aqui, tem um funcionário seu que está publicando um outro balanço diferente no blog. Qual é o verdadeiro? Quem está mentindo aqui? E a empresa tem que ir lá se explicar, explicar que o funcionário não tinha autorização, que pegou uma versão antiga, sofrer todo um processo de auditoria para demonstrar que os números estavam certos e a gente sabe que fraude de balanço podem gerar consequências bastante graves e até mesmo mercadológicas. Se tem ações em bolsa, etc., é complicado. Um operador de empilhadeira que foi flagrado dando cavalo de pau no YouTube. Esse caso aqui, o rapaz até entrou com uma ação trabalhista, entrou com uma reclamação trabalhista contra a empresa por acidente do trabalho, porque foi afastado do acidente do trabalho e a empresa falou, está bom, mas está aqui o vídeo de como ele se acidentou. Ignorando todas as regras de segurança do trabalho, todas as normas da empresa, estava dando cavalo de pau e filmando ainda e colocando isso na internet para mostrar a habilidade dele em utilizar a empilhadeira. As pessoas chegam a essa cara de pau. Utilização de dropbox para desvio de informação, isso é cada vez mais comum, não só para desvio, mas por falta de cautela também. É muito comum hoje, o funcionário precisa terminar um trabalho, não conseguiu terminar dentro daquele conceito de que a gente trabalha hoje em qualquer lugar. Eu cheguei, preciso terminar o trabalho, mas eu vou para a minha casa, minha família está me aguardando, eu termino o trabalho lá. Ele tenta mandar por e-mail para a casa dele, não consegue, porque o arquivo é muito grande. Então, ele vai lá no Dropbox, alguma outra ferramenta de compartilhamento, manda aquele arquivo para a casa dele. O Google, à meia-noite, roda lá um script e indexa aquele arquivo. Então, aquilo acaba ficando disponível na internet se a pessoa não tomar cuidado. Então, ele não tinha a mínima intenção de vazar aquela informação, pelo contrário, ele queria fazer hora extra em casa, queria trabalhar pela empresa, entregar no prazo que ele tinha se comprometido com o chefe dele, mas faz de uma forma em que pode colocar ou expor a empresa a um risco desnecessário. Então, nós tivemos, por exemplo, o ano passado um caso de uma empresa de consultoria, estava trabalhando num cliente, uma seguradora, e estava trabalhando num plano de recuperação de desastres. Ou seja, o que fazer se a companhia explodir ou se acontecer qualquer tipo de dano nas instalações da companhia. Algo extremamente estratégico, porque se você quer aniquilar, você tem que aniquilar o que já existe e o plano de desastre deles. O sujeito não tinha conseguido terminar aquilo numa sexta-feira, mandou para a casa dele, usou uma ferramenta de compartilhamento de arquivos, que não o Dropbox, esses que são privados, são um pouco mais seguros, mas botou num que é um link público na internet. Isso foi na sexta-feira, no domingo, aquilo estava indexado no Google e o plano de recuperação de desastre da companhia estava lá disponível no Google para todo mundo. Tiveram que fazer todo o plano de novo, instalações novas, investimento todo perdido, então uma besteira dessa do funcionário que até tinha uma boa intenção, queria trabalhar no final de semana, acabou gerando um prejuízo muito grande, o que volta naquela tecla que eu tenho dito bastante aqui, a educação é muito importante para o usuário. Não adianta a gente ter um contrato maravilhoso de trabalho, não adianta a gente ter um regulamento interno assinado por todo mundo, se eu não chego lá e falo claramente para a pessoa o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, como ela deve se comportar, os riscos que o uso da tecnologia podem trazer, porque realmente a internet é muito perigosa nesse aspecto. E aqui eu cito um diálogo de um filme de 2010, do Zuckerberg, que conta lá a história do Facebook, e, em um determinado diálogo, a Erika Albright fala para o Mark Zuckerberg, a internet não é escrita lápis, é escrita tinta, e essa é uma grande verdade. A gente, quando posta algo na internet e algo sobre nós mesmos, aquilo pode ficar lá para sempre. Então, hoje, já a internet não tem tanto tempo, daqui a 10 anos isso vai ser potencializado ao quadrado. Hoje já é comum a gente ver pessoas de 20 e poucos anos que estão chegando no mercado de trabalho, mas, quando tinham 15, e 16, foram numa festa, enfim, foram numa situação que, para aquela idade, era normal, mas que postaram uma foto ali que, de alguma forma, pode ser entendido como constrangedor ou como impróprio nessa nova fase da vida deles, que é uma fase já de trabalho, de ingresso no mercado profissional. E ele, mesmo tendo postado ele próprio aquela imagem quando tinha 15, 16 anos, hoje não consegue mais acesso àquele local, não tem mais as senhas e não consegue apagar o conteúdo dele próprio. Então, um grande problema é o problema do direito é o esquecimento. A pessoa, se tem na internet uma notícia divulgada, aquilo se perpetua no tempo. Então, a gente tem aí, por exemplo, uma pessoa que responde a um processo crime. A imprensa noticia quando ele é preso, enfim, quando o processo crime, quando ele é preso cautelarmente no curso do processo, quando o processo se inicia, mas se ele for absolvido no final, isso não dá à mídia, não dá ibope. A gente gosta de noticiar a tragédia, a parte onde a pessoa foi declarada inocente, a mídia não tem tanto interesse. E, quando você pesquisa o nome da pessoa na internet, efetivamente, o que fica é que ele sofreu um processo crime, que ele desviou dinheiro, enfim, que ele fez alguma conduta errada. E a pessoa, quando é absolvida, ela não tem, não tem esse, quer dizer, não tem o direito, não, mas não tem essa versão contada da forma como deveria ou ajustada para dizer, não, ele respondeu o processo, mas foi absolvido. E aí a gente tem, hoje, diversas discussões ao direito ao esquecimento, até os projetos recentes que falam da possibilidade de você excluir a condenação criminal, alterações do marco civil, que estão em discussão e que podem ser usadas para o lado bom, mas também podem ser usadas para o lado ruim. A gente tem que ver aqui que não se trata de apagar a história. na minha geração era uma realidade, hoje, para as crianças, isso já é história. Por exemplo, a queda do presidente Collor. Era um movimento popular, enfim, que as pessoas foram às ruas, o presidente acabou renunciando. Isso hoje é história, isso é tratado como história para as crianças, para os adolescentes no colégio. Só que, analisando friamente uma lei que possa dizer uma pessoa que teve, respondeu a um processo criminal, foi absolvida por sentença transitada em julgado, tem o direito de excluir as menções ao processo da internet. Então, considerando que em diversos processos o ex-presidente Collor foi absolvido por sentença transitada em julgado, ele poderia excluir a história, que está nos livros de história hoje, que ele ia sofrer um processo de impeachment, resolveu renunciar, respondeu o processo, esses crimes. Então, até que ponto o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado? Essa é uma questão que vai gerar, já gera e vai gerar cada vez mais discussão na internet. Porque, se a gente olha do ponto de vista de uma pessoa que não é do interesse público, parece muito natural. Então, um advogado, por exemplo, que foi lá investigado em uma determinada operação da Polícia Federal porque auxiliou um cliente, por exemplo, que estava envolvido com alguma conduta criminal, foi absolvido ao final, tem o seu nome manchado ali, ou não é uma pessoa de interesse público, talvez possa ter realmente o direito ao esquecimento, a remoção daquilo, mas uma pessoa política, uma pessoa pública, uma pessoa que se envolveu em fatos que fazem parte da história de um país, aquilo pode ser apagado? Talvez não. Então, isso é um trabalho de interpretação para os juízes. mas o fato é que a internet é escrita caneta, é muito difícil, muitas vezes até impossível que a gente possa excluir da internet alguns conteúdos, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui, por exemplo, um caso de uma prisão, por conta de um comentário, sem entrar no mérito se a prisão é devida ou indevida, a Polícia Militar divulgou no Facebook que fez uma operação em uma determinada avenida, um sujeito que foi parado na Blitz chega e fala ali que o puro abuso de autoridade, falta de bom senso por parte dos policiais e principalmente do comandante da operação o soldado tal. Fizeram essa Blitz com o único intuito de ferrar os trabalhadores sem o mínimo bom senso ao invés de irem atrás de bandidos. O policial, o soldado lá que era o chefe da operação, se sentiu ofendido, não teve dúvida, mandou uma viatura lá na casa do sujeito, prendeu, falando, não, crime contra a honra, tal, está preso e levou o sujeito pelo comentário que ele fez. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a internet, tem como um dos pilares a liberdade de expressão, enfim, mas a liberdade de expressão tem limitações. Eu não posso imputar um crime a alguém, eu não posso dizer que a conduta de um policial foi arbitrária, que foi um abuso de poder, enfim, o crime contra a honra não seria um crime para prisão em flagrante, para nada disso, mas o fato é que ele foi preso e, numa outra situação, poderia ser processado criminalmente, enfim, poderia responder a um processo. Então, quando a gente posta na internet, tem que realmente pensar duas vezes e, se houver uma sombra de dúvida de que se aquilo deveria ou não ser postado, o melhor é não postar, sem dúvida alguma. Outro fenômeno muito comum aí das empresas, as pessoas estão trazendo seus dispositivos para as empresas. A empresa até dá um computador para a pessoa trabalhar, mas, muitas vezes, ela tem um notebook pessoal, um celular pessoal, um tablet pessoal. isso é conhecido como bring-on device, traga o seu próprio dispositivo, mas já há quem chama de bring-on disaster, ou seja, traga o seu próprio desastre, porque a gente não sabe, efetivamente, quais são as políticas que aquela pessoa tem na casa dela, se só ela usa aquele computador, se o filho dele, de 12 anos, talvez fique lá jogando joguinho à noite entre a jornada de trabalho de um dia e do outro do pai, não sei se o filho não fica baixando o jogo, baixando coisa pirata, está botando um monte de vírus ali, que amanhã podem estar acessando a rede da minha empresa. Então, esse é um dilema muito grande, porque o funcionário quer trazer o seu dispositivo, quer trazer as suas coisas e a empresa, por sua vez, precisa controlar. Mas, do ponto de vista legal, o controle fica dificultado quando o dispositivo é da pessoa, porque tem questões de privacidade, questões de intimidade, que têm que ser também protegidas, porque a lei protege. Então, eu não posso devassar totalmente um dispositivo pessoal que é utilizado pelo funcionário, mas eu tenho que analisar, eu tenho que, de alguma forma, olhar aquele dispositivo para saber se ele é seguro, para saber se ali dentro a pessoa não está levando informações da minha empresa, informações confidenciais. Então, é um trabalho jurídico realmente extenso de criar políticas, de realmente ter normas internas que possibilitem isso. e bem antipáticas. Ah, sim, é muito difícil. Se a pessoa não é sindicata, se a gente proíbe alguma coisa, utilizar, seja alguma rede social, alguma coisa, como funcionar, a antipatia que se torna a ver. É, não, e nós mesmos, o escritório, como foi dito aqui, nós trabalhamos exclusivamente com o direito digital, vivemos as fraudes, esses problemas, e, às vezes, a gente vai com a indústria, é muito comum, quando você entra, não pode entrar com o celular, não pode entrar com nenhum dispositivo pessoal, tem que deixar tudo na portaria. A gente fala, mas em que mundo vive? Pô, não pode entrar com o celular dentro da fábrica, não pode ter conexão, mas é o mundo que a gente vive todo dia, é a segurança. O fato da pessoa ter um celular no bolso, na linha de montagem, aquele caso do rapaz que postou a foto da moto nova, não aconteceria se fosse proibido. Então, o sujeito que faz isso está correto, mas é o problema da antipatia. Os visitantes, os funcionários, eles têm dificuldade realmente em compreender e, cada vez mais, até mesmo pela mudança das relações de trabalho, hoje, em setores onde a economia é aquecida, como é o setor de processamento de dados, a gente sabe que os profissionais, não só as empresas que escolhem os profissionais, os profissionais, muitas vezes, escolhem as empresas onde querem trabalhar, porque tem mais emprego do que profissionais qualificados no mercado. Então, se eu não der uma boa condição, se eu não garantir um acesso à internet bacana para o cara, quando eu quiser mandar uma mensagem na rede social, talvez ele vá lá no meu concorrente, trabalhar lá. Então, hoje, eu tenho que pensar no bem-estar do funcionário. Antes, eu pensava na comida, do refeitório, enfim, hoje não, hoje eu tenho que pensar na conexão do Wi-Fi da empresa, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fiscalizar isso tudo, eu não posso deixar que aquilo vire algo que as pessoas façam o que queiram, porque a empresa tem informações. Então, é uma grande dificuldade. A gente, no jurídico, principalmente, briga muito com o pessoal de marketing, de RH, porque eles querem liberar tudo. Enfim, eu lembro uma vez, eu estava em uma palestra de uma empresa de telefonia e eles tinham um slogan que era alguma coisa do tipo pessoas conectadas vivem melhor, alguma coisa assim. E fiz a palestra falando de que o ambiente corporativo, que tinha que ter regras, que não podia acessar qualquer coisa, o funcionário me levanta a mão, doutor, o senhor falou de tudo isso, mas o slogan da nossa empresa é que pessoas conectadas vivem melhor. Por que eu não posso ficar conectado durante o meu trabalho? Então, você tem que explicar para ele que ele pode ficar conectado, mas seguindo determinadas regras. Então, hoje, o empregador é questionado pelo funcionário. Então, as regras têm que ser realmente muito bem elaboradas e muito bem passadas para que o funcionário entenda que não é, porque a gente vive em um outro mundo e quer que ele volte à idade da pedra e que ele fique isolado e não se comunique mais. A gente quer que ele siga determinadas regras que mantenham a segurança. A segurança da empresa é a manutenção do emprego dele. Imaginem que uma informação vase da empresa, hoje, pode levar a empresa à falência. Eu tenho um caso lá em andamento de uma empresa, por exemplo, que faz digitalização de documentos, uma grande empresa, em que funcionários resolveram montar concorrente, levaram tecnologia, começaram a prejudicar, inclusive, licitações públicas à empresa. Hoje, a empresa está quase falindo por conta disso, porque não se atentou em estabelecer normas e controle sobre os funcionários que estavam lá dentro. Eles entravam e saíram na hora que queriam, não tinham fiscalização, começaram a desviar a informação da empresa. Hoje, colocam a empresa em uma situação quase de falência. E aí, vai correr atrás desse prejuízo. É muito difícil. Então, em que pese a antipatia, é a segurança do negócio e tem que ser enxergado pelos funcionários dessa forma. Os incidentes de segurança, principalmente os incidentes móveis, quando envolvem o celular, o tablet, essas tecnologias que hoje estão dentro da empresa, cada vez crescem mais. Então, a gente tem aí, já hoje, 16% de prejuízo acima de 500 mil dólares, ou seja, 16% das fraudes envolvendo dispositivo móvel são de valor extremamente alto. Hoje, 500 mil dólares são 2 milhões de reais. Então, é muito alto. Pega estudos como esse, 25% dos funcionários dizem, abertamente em pesquisa, que roubariam dados corporativos. Ou seja, as pessoas entendem que aquilo que eles fazem é deles. Eu me lembro uma vez um caso de um grupo de programadores, por exemplo, numa sexta-feira, estavam de saco cheio da empresa, falaram, vamos tomar uma cerveja. Sentaram no bar, tomaram uma, duas, três, depois que já estavam num grau bom, falaram, quer saber? Aquela empresa lá não está com nada, vamos abrir nossa empresa, vamos voltar lá, nós temos a chave, a gente copia tudo, deixa tudo zerado os servidores da empresa, segunda-feira começamos uma nova empresa e fizeram isso. Foram lá na sexta-feira e na cabeça deles, quando você falava com eles na segunda-feira, mas por que vocês fizeram isso? Além da justificativa da bebida, que é a primeira que vem, eles diziam, não, mas nós fizemos tudo isso, tudo isso foi construído por nós, isso é nosso, mas fizeram porque eram empregados, fizeram porque recebiam para isso, fizeram em prol da empresa, era patrimônio da empresa, mas muitas vezes o funcionário acha que não, acha que aquilo que ele cria, aquilo que ele faz ali dentro é dele, que ele pode, de qualquer forma, dispor daquilo, levar embora, apagar, enfim. Então, é um grande problema que a gente tem. Para a gente ver o nível de insegurança, experimentem fazer essa pesquisa, coloca no Google ali, confidential, do not distribute e type igual a PDF, ou seja, arquivos que tenham as palavras confidencial, não distribua, e que sejam PDF. essa aqui é uma pesquisa que eu fiz ontem, não vai dar para ler ali, mas são 2 milhões e 300 mil resultados de documentos que contêm essas palavras. Certamente, se você abrir ali esses 2 milhões e 300, uma boa parte deles são documentos realmente confidenciais que estão lá, estão indexados no Google, porque alguém um dia colocou em algum drive público na internet, algum box, e aquilo foi indexado. Está lá, as mais variadas informações, é uma diversão para um final de semana inteiro, quem quiser ficar vendo documentos confidenciais. As fraudes, hoje, cada 100 dólares, as pesquisas aí entendem que correspondem a 308 dólares de perda, ou seja, 3,08 vezes por dólar em termos de perda, o que mostra que é importante coibir essas fraudes, porque o empresário, muitas vezes, ele fala, não, fraude não tem o que fazer, acontece, todo mundo é vítima, eu vou tentar avisar meu usuário da fraude e não vou fazer nada além disso. Só que a verdade é que o fraudador é acomodado, o fraudador ele vai onde é mais fácil, então isso é muito normal, se a gente pega fraude bancária, um banco que não combate, que não vai atrás, que não prende, que não desmantela quadrilhas, é muito mais vítima do que um banco que tem um trabalho proativo, que vai atrás das quadrilhas, que investiga os casos, então hoje o investimento na fraude, o investimento na fraude, não, no combate à fraude, ele efetivamente traz resultado para o empresário, para o comerciante, porque ele acaba coibindo novas práticas daquele delito. Outra questão também, responsabilidade civil do empregador, o empregador responde por atos do seu funcionário ou pode responder por atos do seu funcionário. Então, da mesma forma como antigamente, pensando aí num modelo antigo, a empresa fornecia um carro na mão do funcionário para ele trabalhar e tinha que tomar cuidado, porque se ele atropelasse alguém na rua, a empresa pagaria indenização para a família daquela vítima, se ela falecesse, ou para a vítima, se ela só sofresse um acidente mais leve. Hoje, quando você dá um computador na mão do seu funcionário, você pode pagar indenização pelos atos dele usando aquele computador. A conexão é sua, o computador é seu, se ele entrar na internet e ofender alguém, se ele entrar na internet e resolver invadir um concorrente seu, e é comum, já vi, pelo menos, três vezes casos de funcionário que ele chega a trabalhar em uma empresa e vê que o concorrente está fazendo algo muito legal, que eles não fazem lá. ele fala, pô, eu quero entender como o meu concorrente faz isso, porque eu vou replicar aqui dentro da minha empresa. E o gênio, o técnico, como é muito inteligente, ele vai se valer de todos os meios técnicos possíveis, porque ele tem esse conhecimento. Então, ele usa a sua genialidade para chegar, de alguma forma, no objetivo dele, que é conhecer como funciona o sistema daquele concorrente. E vai lá e invade o concorrente sem que o empregador muitas vezes saiba. semana retrasada mesmo, tivemos um caso de busca e apreensão em que o empregador não tinha o mínimo conhecimento de que aquilo acontecia na empresa dele. Ele sofreu uma ordem judicial de busca e apreensão porque foram identificados acessos a partir da empresa dele a uma base de dados do concorrente. Alguém estava acessando e chupando dados do concorrente. Coisa que não passava pela cabeça do empregador, mas que era um funcionário dele, que queria mostrar serviço, queria fazer um trabalho melhor. Ele falou, pô, eu vou lá ver o que o concorrente faz, vou trazer dados achando que aquilo é lícito, que aquilo pode. E da mesma forma como se ele atropela alguém com o carro e a empresa tem responsabilidade, nesse caso pouco importa que o empregador não sabia que o seu empregado estava fazendo uma fraude ou fazendo uma invasão no sistema de um concorrente. Ele responde, ele deu a arma na mão da pessoa que hoje, infelizmente, é o computador. Então, existe a necessidade de a gente ter um cuidado bastante grande. E a responsabilidade civil, efetivamente, aqui são alguns casos, o judiciário aplica e responsabiliza mesmo as empresas. Essas coisas acontecem, como eu disse aqui, semana passada, tive ainda uma busca e apreensão nessa situação. A empresa não sabia. E por isso que o empresário tem que se proteger. E a proteção, sobretudo, vem da educação. Eu colocaria a educação antes dos regulamentos, mas os regulamentos são necessários porque nós temos que atender normas jurídicas. Se acontecer alguma coisa indevida, lá não adianta eu chegar no juiz e falar para o juiz que ensinei todo mundo, eduquei, o pessoal sabia que não podia, mas acabou fazendo. Eu tenho que mostrar, efetivamente, um arcabouço documental de que aquilo era uma conduta proibida pela empresa. Então, é muito importante hoje que a empresa tenha regulamentos que falem sobre controles de acesso, controles de backup, controles sobre replicação de dados, continuidade, controle de e-mails, de acesso a redes sociais, o que é permitido, o que não é permitido. E, sobretudo, a quebra da expectativa de privacidade. Esse é um ponto muito importante. A empresa, cada vez mais, precisa monitorar o seu funcionário. E, como eu disse já antes aqui, nós temos garantias constitucionais, a privacidade, a intimidade, que muitas vezes são quebradas no momento em que eu monitoro o funcionário. Mas, por sorte, e porque é correto também, a Justiça do Trabalho tem reiteradamente entendido que esse monitoramento no ambiente corporativo não fere essas garantias constitucionais do funcionário, que eu posso efetivamente analisar o que o meu funcionário faz no dia a dia, sobretudo quando se trata de recursos da empresa, ou seja, o computador dado pela empresa, o celular dado pela empresa, desde que haja uma ciência prévia daquele funcionário quanto à falta de expectativa de privacidade no uso daqueles dispositivos. Então, eu preciso quebrar essa expectativa. E os regulamentos servem para quebrar essa expectativa de privacidade. Isso é muito importante para que, num caso de fraude, num caso em que aquilo vem à tona, a empresa possa realmente ir atrás daquelas provas, daquelas evidências, sem o risco de uma ilegalidade. E aí, já pegando o gancho desse assunto, falando aqui, já o último assunto da apresentação, sobre a questão da privacidade. A internet hoje, infelizmente, cada vez tem menos privacidade. Então, quando a gente navega na internet, nossas informações são coletadas e é como nesse slide aqui. A pessoa, quando entra em uma loja, eles sabem quantos amigos ela tem, sabem que ela comprou na semana passada, sabem que tipo de anúncios ela clica, a idade, se é casada, se é solteira. E, cada vez mais, se trabalha nisso. Automação de marketing, cross-selling, ou seja, multicanais. Tem tecnologias hoje como o Beacon, por exemplo, que é uma tecnologia em Bluetooth, que você consegue pegar a pessoa na rua e saber quem é aquela pessoa. Então, eu entrei lá em uma loja de artigo esportivo, verifiquei uma bola de futebol na internet, naveguei, olhei e tal, vi o preço, vi as características, mas não comprei. Quando eu estou andando no shopping próximo daquela mesma loja, que tem uma loja física, ele já identificou, opa, esse cara que está passando aqui é aquele mesmo que estava olhando a bola de futebol. Vamos mandar um push para ele, vamos mandar uma mensagem falando, lembra daquela bola de futebol? Nós temos uma promoção imperdível para você aqui. Entra na loja e vem comprar. Então, cada vez mais, a gente é rastreado e nos Estados Unidos já tem tecnologias nesse sentido, aqui no Brasil já tem startups também trabalhando com isso, com beacons, com mídia programática, cross-selling. Então, isso cada vez mais vai ser algo, parte da nossa realidade. Então, a privacidade em si, ela cada vez mais é rara. A gente tem que tomar muito cuidado com os dados que fornecemos e para quem nós fornecemos. Isso chega ao ponto de um juiz em Porto Alegre, numa consumidora, que entrou com uma ação tentando excluir dados de uma base de dados. Ele diz que se ela quer, sugeriu à consumidora que se mudasse para a floresta, deserto, está numa sentença. Meio do oceano ou outro planeta, ao anegar o pedido dela. E o juiz afirmou que somente mudando-se para os lugares sugeridos seria possível assegurar à consumidora seus direitos à privacidade na forma ou amplitude como defende. E a verdade é essa. A própria o judiciário é impotente hoje. em termos de proteger a privacidade das pessoas. A privacidade, ela, cada vez mais é rara. Então, a gente tem que partir do princípio, realmente, de que aquele dado vai vazar, que aquilo vai se tornar de conhecimento público, e procurar não fornecer nada que não pudesse ser de conhecimento dos outros, porque, efetivamente, tudo o que a gente faz está sendo coletado. se a pessoa vai lá em um site que relaciona ele a conteúdo pornográfico, a coisas que podem ser moralmente erradas, aquilo um dia vai vazar, enfim, a pessoa tem que tomar cuidado. Está aí a prova, recentemente, do site como Ashley Madison, que houve um grande vazamento de dados. Pessoas recebem e-mails pedindo suborno, basicamente, para que seus dados não sejam divulgados, para que suas informações não sejam divulgadas. Então, efetivamente, é um risco que a internet traz, por isso que a pessoa tem que ter muito cuidado por onde navega, para quem fornece seus dados. E, para nos defender, a gente não tem muito, além do marco civil da internet, que trouxe algumas regras quanto à captação de dados pessoais. No Brasil, lamentavelmente, nós não temos ainda uma legislação específica sobre proteção de dados pessoais, mas nós temos aí o marco civil da internet, que, dentre outras provisões, eu destaco aí como importante, no tocante, a coleta de dados na internet. Traz regras de que existe a necessidade de um consentimento prévio do usuário e que as finalidades devem ser declaradas. Que é muito bom, do ponto de vista jurídico, a gente tem lá, num documento, a garantia e para que os dados vão ser usados. Mas, por outro lado, não garante muito o consumidor, porque, se eu vou lá e aceito o contrato sem ler, que é o que a gente faz no dia a dia, ninguém nunca leu o contrato do Google antes de fazer uma busca. Eu, pelo menos, que sou advogado, já li, mas não antes de fazer a busca, li por uma curiosidade acadêmica, enfim, pelo trabalho, mas não porque eu queria ver se, ao fazer aquela busca, ele estava logando ali, se eu estava procurando aquele termo ou não. E a maioria das pessoas, se não todas, é assim. Então, ninguém vai lá ler os termos. E, ao fazer a busca, a gente está aceitando aquelas condições. Então, eu estou aceitando que o Google colete dados sobre mim, se eu pesquiso sobre carro, se eu pesquiso sobre avião, se eu pesquiso sobre barco, se eu pesquiso sobre moto, e crio um arquivo dizendo, olha, o Marcos gosta de avião, o José gosta de carro, e aí vai direcionar uma propaganda específica para mim. E, em outros casos, pode ser usado também para outras finalidades, que não só a propaganda. Imagine aí que alguém queira saber hábitos de uma pessoa, que um criminoso queira saber. essas informações estão sendo coletadas na internet, podem ser usadas para más finalidades também. E algumas recomendações finais aqui, como a gente já está encerrando o nosso tempo, principalmente por conta do marco civil da internet, eu acabei não podendo aprofundar aqui esse tema do marco civil, mas revisões de políticas internas nas empresas são muito importantes para adequar algumas realidades da lei, porque tem regras específicas sobre guarda de registros, sobretudo no monitoramento do funcionário, quando eu coleto informações de por onde o meu funcionário navega, que tipo de conteúdos ele acessa. Hoje eu estou sujeito a regras do marco civil que podem demandar atualizações. Termos de uso e políticas de site, isso é uma questão bastante importante no marco civil. O marco civil obriga, ele traz um conceito, na verdade, de provedor de aplicação e o provedor de conexão. O provedor de conexão é aquela empresa que nos dá conexão à internet. Então, a conexão ali do Speed, do Virtua, do próprio celular nosso, essas empresas, a Tim, a Viva, a Telefônica, a Claro, a Oi, enfim, são provedores de conexão. E depois, conceitua os provedores de aplicação como aqueles que disponibilizam sistemas na internet. E esse conceito é bastante amplo no marco civil. Então, qualquer site, então, um site, por exemplo, do SindyPD, um site institucional que fala da diretoria, da presidência, das ações, enfim, dos eventos, ele pode ser conceituado, o SindyPD, como um provedor de aplicação naquele momento. E, sendo um provedor de aplicação, está sujeito às normas do marco civil, então, precisa ter termos de uso adequados ao marco civil. Toda essa parte de coleta de dados nos seus termos de uso tem que estar adequada, o fato de ter que ter um consentimento prévio, um consentimento expresso. E isso se aplica a todas as empresas na prática, porque, como eu disse, o conceito de provedor de aplicação é amplo. Então, essa revisão de política de privacidade, termos de uso, é algo quase que impositivo nessa parte do marco civil. Análise dos impactos, dependendo da atividade da empresa, podem ter impactos que precisam ser analisados no marco civil. E verificação do contrato com fornecedores de tecnologia. Hoje, sobretudo, e aí no campo do processamento de dados isso é uma realidade muito grande, hoje talvez nem tanto por causa do custo do dólar. O custo da moeda está um pouco complicado, mas, até pouco tempo atrás, era muito comum, e ainda é muito comum, que a gente contrate empresas estrangeiras para prover serviços de hospedagem, de conexão, de hosting. E o marco civil traz regras específicas quanto à responsabilidade das empresas brasileiras que contratam esses estrangeiros, porque esses estrangeiros vão armazenar dados que podem ser requeridos pela justiça, podem ser requeridos em investigações civis ou criminais, e a justiça tem que ter de quem exigir esses dados. E essa pessoa de quem a justiça vai exigir é o brasileiro que contrata o estrangeiro. E aí, lamentavelmente, a gente acredita que não, mas você, mesmo sendo contratante do serviço, pode ter dificuldade de acesso a alguns dados. Então, tem ações aí em andamento, por exemplo, que a pessoa contrata uma conta de e-mail no Google, Google Apps for Business, sofre uma invasão na sua própria conta. Nada mais natural, ele liga para o prestador de serviço e fala, olha, sofreu uma invasão no dia 10 de novembro, às 10 horas. Fornece para mim os registros desse acesso? Qual era a IP de origem? Quem que fez esse acesso? Para eu tentar identificar a pessoa, saber quem invadiu a minha conta. O Google fala, não, desculpa, sua conta está armazenada nos Estados Unidos, a gente tem um programa, um procedimento específico aqui, não existe acordo de cooperação entre Brasil e Estados Unidos em termos de matéria de questões civis, só de matéria de questões criminais, e eu não posso te fornecer sem uma ordem judicial. Vai lá no juiz, busca a ordem judicial para você saber o dado da sua própria conta, pela qual você paga todo mês, pela qual você dispende um valor financeiro todo mês. E, efetivamente, isso acontece. Usei o Google como exemplo aqui, mas não é a exclusividade deles. Diversos, e a maioria dos prestadores de serviços estrangeiros, seguem as legislações dos seus países, e que, muitas vezes, são protecionistas quanto ao fornecimento de dados. Então, eu mesmo, contratando o serviço, muitas vezes, posso não conseguir ter acesso à informação. E o marco civil da internet me responsabiliza por isso. Ou seja, eu contratei um serviço na Malásia, porque era o mais barato que tinha, e a pessoa lá não me fornece os dados, não interessa. Eu vou responder aqui na Justiça, eu vou responder no Brasil, porque isso é um problema meu. O meu contrato com ele lá na Malásia deveria garantir o fornecimento daqueles dados. Se eu não tiver essa cautela, eu respondo por aquilo. Então, hoje, é uma preocupação muito grande. Quem usa a infraestrutura estrangeira tem que estar adequado a isso. E aí, a infraestrutura estrangeira traz outras preocupações, inclusive de normas. Por exemplo, o setor bancário, hoje, tem boa parte dos dados hospedados no exterior, tem normas do Banco Central, a discussão é bastante intensa com relação a isso. Mas, de uma forma geral, quem tem dados hospedados no exterior precisa tomar esses cuidados. Eu termino por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser ainda fazer alguma pergunta, não sei se a gente tem tempo aqui sem atrapalhar o andamento do evento. Mas, de qualquer forma, está aí à disposição o meu e-mail também. Se quiserem me escrever, mandar qualquer mensagem, qualquer dúvida adicional que possam ter, eu fico à disposição. E, mais uma vez, obrigado pelo prazer de estar aqui com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.